O que é isso? É o enxieto, é mamãe? Eu tô em espírito santo, viu? Eu adoro! Ones! Filhinho de vocações! Chore não, mas chore não, regraio! Vai arrumar as malas e ir embora sem pensar Vai dar uma de durona só pra me fazer chorar Vai me xingar, me ofender, eu já sei Vai Dizer que sou egoísta, que suporto, só penso em mim E sou ciúmento obsessivo, isso é muito ruim Mas de droga eu só sei amar assim Sai pra beber com as amigas e falar mal de morena Que precisar de liberdade, que no casamento tu tá sofrendo E já não me suporta mais Pra cima, vem! Quer liberdade, vai! Quer sair pra beber, então vai! E vive com as amigas e falar mal de morena Porque será tarde demais Quer beber, vai! Tá querendo curtição, então vai! Só não volta arrependida, dizendo que sou tua vida Porque será tarde demais Não vou te querer mais Obrigado Larissa Milaça por fazer do meu sonho o seu sonho também 738184379 meu telefone O que é isso? Chupa! Vai Vai arrumar as malas e ir embora sem pensar Tu vai dar uma de durona só pra me fazer chorar Tu vai me xingar, me ofender Vai Dizer que sou egoísta, te esforço, só pensa em mim E precisa E isso é muito ruim É meu defeito, eu só sei amar assim Beijo palhaçada, vai! Vai Sai pra beber com as amigas e falar mal de morena De combi Quem precisar de liberdade o casamento te consome Que já a mãozinha pra cima e eu quero ver a galera comigo Pode ser, venha, venha! O que é libertário É só ir pra beber e falar Vai pros braços das amigas e só não volta Por quê? Porque será tarde demais Quer beber, vai! Tá querendo curtição, então vai! Só não volta arrependida Dizendo que sou tua vida Por quê? Porque será tarde demais Não vou te querer mais Olha na minha cintura Olha o que eu tô fazendo Arrocha, arrocha Arrocha do moreno 73884379000 Te levando sucesso Larissa de laça, esposa empresária E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.